Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. O Henrique da dupla Henrique e Juliano fez 29 anos e a Marília Mendonça surpreendeu com uma declaração para Henrique. Olha só, ela colocou esta foto em uma praia e se declarou para o Henrique. Olha que lindo, pessoal. Tem alguém na sua vida que você não se imagina sem? Tem alguém na sua vida que acredita mais no seu potencial do que em você mesmo? Tem alguém na sua vida que vira o mundo de cabeça para baixo para te fazer bem? Tem alguém na sua vida que te puxa a orelha quando necessário? Mas ai de quem se atrever a se meter com você? Tem alguém na sua vida que você ama incondicionalmente apesar de tempo, distância ou divergências de opiniões? Eu tive essa sorte de ter poucos alguéns assim. Corações lindos que a vida me deu. Um deles é tu, Ritzeli. Amo muito você pra sempre. Feliz aniversário. Feliz vida. Feliz tudo. E que nossa cabeça evoluída, que insiste em pensar em tudo, que se revolta com as injustiças, que se incomoda com as mentes pequenas, nunca mude. Dá trabalho ser maluco, mas a gente dá um jeito. Parabéns. Não só pelo aniversário, mas pela sua coragem de ser quem você é. Você é luz, disse Marília Mendonça em suas redes sociais. A Henrique da dupla Henrique e Juliano, pessoal. Bom, pessoal, e quando tem fãs, os fãs shipam logo de cara, né? Ainda mais um cara que canta tão lindamente igual o Henrique e a Marília Mendonça, que dá um show com o vozeirão que ela tem, né? E, claro, os fãs shiparam eles nas redes sociais. E eu vou mostrar um videozinho aqui que está pirando a web. Olha só o que os internautas dizem, os fãs de Marília. Queria ser a Marília. Meu coração não aguenta. Amizade, sei. Um sonho, eu shipo sim. Olha o vídeo. Bom, e como vocês sabem, redes sociais é sempre de imediato, né, gente? Mas ela é sempre muito carinhosa, sim, com os amigos, mas é o que está repercutindo na web. E o irmão dele, o Juliano, também deixou uma mensagem para o irmão de feliz aniversário. Olha só o que ele escreveu para o irmão Henrique, pessoal. Olha que lindo, gente. Hoje é o dia do meu Manin. Sou muito grata a Deus, papai e mamãe, por ter você, Manin. Meu melhor amigo, meu protetor, minha força. Sempre andamos juntos, sonhamos juntos, sofremos juntos, choramos juntos, conquistamos juntos. Comemoramos juntos e será assim até o fim de nossas vidas. Feliz aniversário, Manin. Que Deus continue sempre te abençoando, livrando do mal, te dando paz, sabedoria, saúde e força para sempre seguir em frente. Amo muito você, meu Manin. Tá aí, pessoal, o Henrique fazendo 29 anos e essa homenagem para ele nas redes sociais. Ok, gente, vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem seu like, deixem seus comentários. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.